Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Quase duas semanas sem assistir vídeo-aula, né? Acabou a mamata! Vamos voltar aí ao nosso normal do momento. E o normal do momento vai para o módulo 141, que nós vamos falar de produção de texto argumentativo. Ai, Prô, eu já sei o que é texto argumentativo. A Provalquíria trabalha com a produção de texto. Hum, muito bem! E se eu contar um segredo que tem gente que ainda não consegue fazer um texto argumentativo, vocês acreditam? Pois é, verdade. Então, vamos bater nessa tecla até vocês fazerem um texto argumentativo lindo, maravilhoso, lindo de se ver. Então, vamos lá! Por vezes temos que adicionar em diversas circunstâncias de nossa vida o poder do convencimento. Quem nunca se deparou, por exemplo, com uma criança que, para ganhar o brinquedo que tanto deseja, afirma que sem isso ela ficará muito triste? Ou então, um adolescente pedir a permissão dos pais para viajar com os colegas de turma e para tanto destaca que essa experiência será essencial para que sua juventude seja marcada por lindas lembranças? Geralmente, vocês fazem essas pressões psicológicas mesmo, né? Vocês de oitavo ano, logo, logo vão fazer essa pressão aí para querer viajar, né? Quando tiver no nono ano, viajar com a turma, comemoração. Hum, bem aceito isso daí. Bom, essas situações, elas são hipotéticas, né? São exemplos de formas de persuadir, de tentar convencer o outro a realizar o seu desejo. E isso tudo se chama discurso argumentativo ou recurso discursivo argumentativo, de argumentação. Bom, argumentar é mostrar pela fala ou pela escrita ideias, fatos, exemplos, estatísticas e etc. Capazes de convencer o seu interlocutor sobre determinado ponto de vista. Pessoal, quando eu faço um texto argumentativo, quando eu crio um texto argumentativo, eu tenho que prender a atenção do meu leitor. Quem está lendo o meu texto tem que falar, nossa, como será que vai ser o final disso daqui? Puxa, como que ele fez isso daqui ou ela fez isso daqui? Então, tem que ser algo que é para convencer, né? Não um texto que é cheio de repetições de palavras, um texto que é redundante, sabe? Gira, gira e não sai do lugar. Tem que ser algo convincente. E isso tudo, na argumentação, desce, por exemplo, por meio de situações descritas, no caso, usando estratégias para convencer ainda mais a pessoa, no caso, o seu interlocutor. E não contém em só a sofisticação do ponto de vista discursivo. Isso porque os argumentos usados pela suposta criança, no caso, como nós falamos lá em cima, e pelo suposto adolescente, apelam para o lado o quê? Sentimental, em vez de servir-se de uma ideia racional. Então, vale lembrar aí que, se tratando de estratégias argumentativas, deve-se considerar o quê? O argumento mais capaz de convencer é aquele que recorre à razão e não à emoção. Ok? Neste módulo, então, nós vamos redigir um texto argumentativo. Para isso, serão apresentados alguns recursos, né? Para que vocês possam fazer. Bom, pronto, já conheço esses recursos. Ok, ótimo. Vamos falar deles de novo. Primeiro, eu tenho aqui. Para depender de como se constrói um argumento, é classificado de determinada maneira. É importante saber os principais tipos de recursos para ter consciência da própria argumentação. Primeiro, argumento de autoridade. Tem-se em base a afirmação de um especialista no assunto ou de alguém renomado, em algum modo que possa atestar a validade do que se é definido. Exemplo. Caso a argumentação esteja ligada a um assunto da área jurídica, pode-se citar a fala de um advogado. Ele não deixa de ser uma autoridade. Argumento de exemplificação. Tendo-se em base situações reais que possam ser mencionadas por nutrirem semelhanças de como é definido. Exemplo. Se a argumentação estiver ligada à necessidade de revitalizar praças públicas de uma cidade, pode-se citar, por exemplo, o caso positivo de uma cidade que tenha realizado isso. Então, ou seja, vocês estão querendo fazer uma baixa senada aí para revitalizar algumas praças públicas, melhorar as condições para que as crianças possam brincar, para que os idosos possam sentar na praça, conversar. E aí vocês têm que fazer um documento, disponibilizando esse documento para a prefeitura, por exemplo, para a subprefeitura do bairro. Aí vocês fazem aquele texto argumentativo, bonitinho, colocando aí as circunstâncias. E como exemplo, que eu não falo a exemplificação, você pode citar uma determinada praça de um determinado bairro que foi feito a mesma coisa e que surtiu efeito, que deu certo. Então, esse é o argumento de exemplificação. Agora nós vamos para o argumento de raciocínio lógico. Vamos lá. Raciocínio lógico, já disse tudo. Tem base puramente o bom senso, de modo que o interlocutor não possa se contrapor ao que é exposto. Não tem como mudar de ideia ali. Exemplo. Dada a argumentação, seja a respeito da importância da existência de mais creches, por exemplo. Pode-se citar um fato de que, ao contrário, pais não terão como deixar seus filhos para trabalhar. Na verdade, pessoal, é o que acontece hoje em dia. Essa é de raciocínio lógico, tá? Ultimamente, nós vimos aí nas reportagens que está muito difícil encontrar vagas nas creches públicas para os pais deixarem os filhos com segurança e poder trabalhar. Então, esse é um argumento de raciocínio lógico. O que você pode usar como exemplo, como citação aí da sua argumentação? O fato de que os pais não têm como deixar os filhos, principalmente no momento que estamos vivendo agora, em que as crianças têm muito contato com os avós. Então, precisam de uma creche, ok? Alguns operadores aqui argumentativos. Então, nós temos a progressão temática. Nós temos operadores de oposição. Aqui, ó. Operadores de oposição. Que você pode usar dentro da sua argumentação. Não confundam. Então, vamos lá. O de oposição. O mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, etc. O operadores de conformidade. Conforme, segundo, de acordo. E assim vai. Olha. Nós temos aqui, ó. Tá vendo? Seis operadores que podemos usar dentro de um texto argumentativo. E isso aqui não tem como você repetir palavras. Você pode usar um desses daqui, dando sentido para o seu texto. Mas, para eu dar sentido com algum desses operadores aqui, eu preciso saber o que eu estou escrevendo. Qual o tipo de argumentação que eu estou elaborando. Ok, meus amores? Então, tá. Eu deixo a lição no vídeo para vocês sobre esse módulo. Nós vamos fazer um texto argumentativo. Não agora. Eu vou falar para vocês. Onde nós vamos usar aqui os ícones dos operadores de argumentação. Ok, lindezas e lindezas? Beijo grande e fiquem com Deus. Tchau.